Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do e-commerce puro, um e-commerce de verdade, que traz situações reais para lojistas e pessoas que querem empreender. Antes de qualquer coisa, aquela velha história, se inscreva, deixa aquele like ao final do vídeo, o seu comentário é muito importante aqui pra gente, pra fazer um canal cada vez melhor, com conteúdos mais interessantes, conteúdos de verdade. O que eu vou trazer aqui pra vocês? Eu vou trazer uma situação real, que aconteceu comigo recentemente, logo, logo eu vou mostrar na tela do meu computador. É uma situação um pouco mais simples, mas é que eu trago a seguinte reflexão. O lojista, na maioria das vezes, ele perde, tá? Nesse caso, a gente perdeu. Eu vou explicar no computador o que aconteceu, aonde que eu perdi, mas uma coisa também que é quase que um mantra aqui da ShopB é a gente tem que brigar sempre, tá? Porque, beleza, a gente pode perder, mas às vezes a gente pode perder menos. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, eu vou mostrar uma história real pra vocês, uma situação que aconteceu no Mercado Livre. Vou mostrar ali o que eu falei, o que aconteceu. Então, bora lá, vamos agora pra tela do computador. E não se esqueça, de verdade, no final desse vídeo, eu deixo aquele feedback, é muito legal. Eu quero trazer mais situações reais, assim, coisas que possam te auxiliar. Eu adoro compartilhar com vocês coisas que acontecem aqui. E só lembrando que, mesmo sendo um problema que aconteceu no Mercado Livre, eu gosto muito do Mercado Livre, eu considero o melhor canal, o melhor marketplace de longe pra se vender. E tive esse problema aí, né? E acabou sendo, vamos dizer assim, parcialmente resolvido. Então, bora lá pra tela do computador agora. Galera, bom, aqui estamos numa reclamação dentro do Mercado Livre. Uma coisa que eu sempre falo, né? O nosso canal aqui é um canal real, é um canal de logista de verdade. E a ideia aqui é trazer situações reais, né? Não adianta dizer que é um especialista, que é um guru, ou coisa do tipo de e-commerce, sendo que você não tem uma operação rodando, né? Não faz sentido nenhum você ser tão bom, vamos dizer assim, no que você diz que você é, e você não aplica aquilo verdadeiramente na prática. Então, bora lá. Vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse caso. Eu não vou ler o texto inteiro, né? Até a gente é bem firme, assim, nas nossas defesas. Mas o que aconteceu nesse caso foi o seguinte. O cliente, ele comprou um jogo, né? Esse aqui é o produto. E o que aconteceu? Aqui eu tenho o detalhe da venda, né? Tenho já o meu atalho aqui, vamos ver. Certo, aqui está a venda, né? Cancelada pelo comprador. É um produto que eu vendi por R$119,89. O que que rolou? É uma situação meio estranha, né? Ele recebeu o jogo e o jogo estava solto dentro, né? O jogo estava solto. A mídia não estava encaixada. E isso acontece com certa frequência. Afinal, é um CD, né? E dependendo do transporte, isso pode soltar. Só que o Blu-ray do PlayStation 4 é muito resistente. E até hoje já aconteceu isso milhares de vezes. E a gente não perdeu uma única mídia. Nunca. A gente sempre orienta. Olha, pode abrir se não funcionar. A gente troca, né? Mas o pessoal sempre abre e faz a instalação. Funciona. Esse cliente em especial, a gente nem conseguiu falar com o cliente, né? Via mensagem. Logo de cara, ele já abriu para devolver o produto. Vocês podem até entender o porquê disso, né? As datas, assim. A gente estava com um pouco efetivo nessas datas, né? 26 e 27 de dezembro. E um dos problemas do Mercado Livre é o seguinte. Que o cliente, ele pode, a qualquer momento, acionar a devolução e faz toda a logística reversa ali. O produto acaba voltando. Sendo que o produto estava funcionando, né? Ele só estava solto. Mas aconteceu algo bem interessante. Sempre quando um produto volta, o valor do frete é debitado de você. Não sempre, né? Mas quando o cliente, ele alega que o produto não funciona, tá? O Mercado Livre, ele não vai debitar o frete de você quando for arrependimento. Mas quando for qualquer outro motivo, ele vai debitar. E o cliente aqui, ele falou o seguinte. Que esse produto estava com defeito. Só que não estava com defeito. E o Mercado Livre debitou da gente esse frete. O que a gente fez? Aqui o time de atendimento rodou a baiana, né? Brigou com o Mercado Livre. E o Mercado Livre, depois de analisar que realmente não estava com defeito, ele entendeu que o cliente optou, vamos dizer assim, se precipitou e devolveu o produto lacrado. O Mercado Livre acabou dando razão pra gente e pelo menos devolveu pra gente esse valor de 17,46. Como que ele fez isso? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou abrir aqui. E eu dou um buscar aqui por 17,46. E aqui está a devolução desse caso, né? Então o Mercado Livre, ele acabou devolvendo o frete pra gente. Isso aqui é uma vitória? Não necessariamente. Porque, como eu falei no começo do vídeo, o lojista, ele sempre perde. Aqui, a gente evitou de perder mais ainda, de ficar no negativo, o que é algo bizarro. O comprador, ele foi bem rigoroso, bem rígido e a gente sabe que a lei do consumidor aqui é delicada, a gente tem que estar seguindo as regras do jogo. Pelo menos a gente ficou, vamos dizer assim, no zero a zero, mas a gente gastou embalagem, teve todo o suporte que foi acionado. A gente já ficou no vermelho, mas evitou de ficar tanto no vermelho. Então, por isso que eu digo, sempre brigue, sempre lute, converte. O Mercado Livre é uma empresa maravilhosa, que conversando bem certinho, você consegue esse tipo de ressarcimento. E é isso aí, eu quis trazer um caso aqui na prática mesmo, ele sendo simples, ele é interessante, porque ele converteu, evitou aí que a gente perdesse R$17,46. E quando você é empreendedor, cada centavo conta, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se casos reais que eu consiga trazer para vocês, se eles fazerem sentido, é só avisar, é só deixar um comentário, um feedback, eu acho muito legal a interação de todos, beleza? Então é isso, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho